Olá galera, tá começando mais um PagodeCast ou Pornocast, salva de palmas aqui no estúdio, estamos recebendo T-Angel, como que você pulou de lá pra fazer atendimento? Eu era casada, né, e aí eu... Nossa, mas é muito nova você era casada. Então, eu tenho 28 anos, né. Você é novinha, gente. E aí, eu tenho duas filhas nesse casamento, quando eu separei, tinha um amigo meu que frequentava casas de swing, e aí, tipo, quando ele me contou e eu separei, eu fiquei muito curiosa, tipo, ah, eu falei, ah, sua casa é de swing, deve ser muito da hora, que não sei o quê, deve ser todo mundo se comendo assim, na frente, tipo, na minha cabeça. Sim, sim. Falei, ah, eu quero conhecer, sou curiosa e tal. Sim. Né? O curioso é bom. Mas essa curiosidade você não tinha enquanto você tava casada? Não, até porque esse meu amigo nunca tinha me contado que ele frequentava, ele só me contou depois que ele separeia. Mas não é assim, Chachá. Uma amiga nossa fica solteira, a gente já chama e já vem com cada ideia maluca. Então. Poxa, amiga, tá solteira? Você nunca fumou crack? Toma. Toma crack, é casa de swing. Ah. Ele não foi te chamar pro boliche, não, né? Não, não, ele me levou pro swing. Sim, é, então, foi bonitinho. Sim. Aí ele me levou. Chegou lá, tipo, logo de cara, bati de cara, assim, com a casa de swing, eu fiquei nervosa, antes de entrar, porque eu fiquei, pô, mano, como que vai ser? Será que eu vou ser estrupada? Foi você e seu amigo. É. Porque aí você tem que entrar um homem e uma mulher e tal. Sim. Mas vocês já tinham combinado você e ele? Tipo assim, mano, não é, vai. Mas eu não vou te pegar, não. Vamos ver qual que é a bagunça. Ou... Não, não, não. A gente dava tranquilo. A gente era só amigo mesmo. Tá. Aí a gente falou, ah, vamos, vamos. Combinamos, fomos. E aí eu achei que era uma putaria, tipo, desregrada. E deparei com uma balada normal, sim, tem os espaços de putaria. É mesmo? Mas, tipo, a balada mesmo é balada normal, tipo... Não tem, é que eu nunca fui. É organizado, né? Não tem um peitinho. Então, normalmente, assim, não, as mulheres até tiram, às vezes, a blusa e tal, mas não fica aquele assédio em cima. Não era nada daquilo do que eu imaginava. Sim. Porque a gente tem um preconceito. Legal. Né? E aí, beleza. Aí eu fui, eu conheci, eu vi as pessoas sendo muito educadas. Legal. Não tinha nenhum cara que chegava no meu braço, saia me puxando, sabe? Porque você vai numa festa normal. Na balada normal já tem, né? Os babacas chegando. Os caras, tem cara que puxa o nosso cabelo, que puxa o nosso... A gente coloca na sala e fala, ô, meu... Nas casas de swing, tem muita etiqueta. O cara chega, ô, licença, por favor, senhora, posso comer a senhora lá atrás? Não é nem assim. Educação, é. E ainda, não, tem regras, tipo assim... É só mulher pra chegar na mulher, né? Se eu tô com o chachá, ele, tipo... Tá. Mano... Você tá comigo, você tá fodida. Não. Isso, é. Aí você chega, você quer ficar comigo, você não vai falar diretamente comigo, você vai falar com ele. O homem, né? Fala com o homem e a mulher fala com a mulher. E a mulher fala com a mulher. Então, tipo, teve muito respeito. Só que aí, nesse meio tempo... Você pode tentar... Eu tô com ela. Você pode chegar aí, por favor, eu vou falar. Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Tudo bem, hein? Eu sou novo aqui. Vocês são novos também? Vocês se frequentam sempre? É comigo que fala. Desculpa, gente. É porque eu sou novo. Eu tô nervoso. Você é aventureiro, né? Eu sou aventureiro. A gente é da bagunça, a gente é experiente. Eu gostaria de saber o seguinte, é a minha primeira vez aqui. Eu gostei muito do casal, dos dois. Bacana. E eu acho que a gente poderia, de repente... Você tá na Smart Fit mesmo, o pessoal gosta. Ter uma relação um pouco mais íntima. Você quer passar a rola nela, né? Sim possível. Vamos no português, claro. Sim possível. Deixa eu ver com ela, só um minutinho. Tu quer o nerd com cara de trouxa aí? É assim, é assim. É, né? É desse jeito. Mas sabe o que eu queria falar que é maravilhoso? A balada, que é uma balada, que teoricamente é um lugar social... A gente tá brincando, mas... Os caras chegam e puxam cabelo e é desrespeitoso com a mulher. A casa de swing, que a gente imagina é a maior putaria da vida, tem respeito pra caralho. Olha como os bagulhos são, mano. Pior que tem. Eu acho que... Então, aí eu acabei me sentindo muito confortável, né? Confirando. Enchi o cu de cachaça, eu acabei dando pra 10. Ainda bem que foi de cachaça. Ainda pra 10, no mesmo dia? O que é isso? Não, na hora que ela falou assim, ó, enchi o cu de cachaça, eu falei, ufa, o cu foi só cachaça. Mas foi a única vez no swing que eu, tipo, distribuí mesmo. Na sua primeira vez? Foi na primeira vez, mas eu, tipo, sei lá, acho que eu fiquei muito emocionada ali. Mas foi pra 10 ao mesmo tempo? Não, não. Foi um rodízio. É, foi meio que um rodízio. Foram servindo alcatra, vem. O que que acontece? Tinha muito homem. Ponta negra. Vem. Ponta roxa, vem. Que ganha, manda. Eu estava recém-separada. Véio, sacudo, opa. E o meu relacionamento, vamos dizer, que já não tava aí naquelas coisas. Então, pensa. Você tinha dado 10 no ano, de repente era 10 da noite. É, você olhou assim, o cardápio variado. Ah, quero tudo, tipo. Foram 10... Mais culpa da cachaça. Foram 10, você lembra, mais ou menos, o perfil dos 10? Tinha um gordão, um magrinho, um velho. Olha, eu lembro que não teve nenhum velho. Tá. Tá. Não, então, porque essa balada, a maioria, e até hoje, de vez em quando eu vou, são casais jovens. Tá. Entendi. Dá o likezinho e se inscreva no canal. Vamos descobrir quem mais pegou nossas mulheres, chachá. Acho pra mim, Brasil, hein. Até o próximo Pagodcast. Vai faltar papel e caneta, hein, Leandro? Falou.